Salve, salve, amigos que assistem o meu canal, o canal do Pedro Alves, e também todos os meus amigos que me acompanham pelo Facebook, Rede Social de Comunicação. E desta vez eu trago para vocês uma notícia aí, né, que se espalhou pelas redes sociais na noite do último sábado, dia 27, um grande clarão tomou conta dos céus do estado do Acre. Até que mesmo no município de Boca do Acre também foi visto por muitos moradores. O que poderá ter ocasionado esse clarão? Vamos à reportagem. Imagem de um objeto não identificado ganharam as redes sociais na noite deste sábado, dia 27. Moradores de Feijó, Tarawaká, Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, presenciaram o fenômeno que foi gravado por câmeras de celular com grande repercussão. O Acre 24h entrou em contato com o comandante do Corpo de Bombeiro em Cruzeiro do Sul, Romulus Barro, que informou que os telefones da unidade não pararam de tocar depois que as imagens espalharam-se pelas redes sociais. O comandante relembrou que entrou em contato com a central de navegação da Infraero, no Juruá, que confirmou que o objeto estranho se tratava de um meteorito que rasgou os céus do Acre e caiu em uma área isolada entre o estado do Acre e a região de Pocalpa, no Peru. Foi informado ainda para os bombeiros que no momento em que o meteorito sobrevoava o Acre, nenhum voo internacional estava no espaço aéreo acriano. Essa foi a reportagem do Acre 24h. Mas também teve mais pessoas comentando sobre o caso. Vamos a ela! Procurado pela reportagem, o meteorologista da Universidade Federal do Acre, Alejandro Conceca, disse que nenhuma atividade de meteoro ou cometa estava prevista para acontecer no espaço aéreo do Acre. Segundo ele, o clarão pode ter sido ocasionado por lixos espaciais. E nós vamos ver que, de fato, tudo isso foi ocasionado não por um meteorito, mas, de fato, por um lixo espacial. Veja a reportagem do portal FNA, também oriundo do estado do Acre. Objeto encontrado em comunidade da província Azágoro, no Peru, seria uma sucata espacial de algum satélite. Os moradores da comunidade Laracahuane encontraram o objeto estranho nas primeiras horas da manhã deste domingo, dia 28. Segundo informações repassadas pelos moradores, na tarde de ontem sábado, por volta das sete e meia da noite, caiu uma bola de fogo na comunidade desta província. Ainda de acordo com os moradores, ao aproximar-se do local, foi possível sentir um cheiro de solda elétrica, além de um som comum de bolha de gás. O objeto pesa aproximadamente cerca de 40 kg, com a circunferência de 2,70 m e possui uma altura de 1,5 m. O impacto sobre a Terra causou uma profundidade de 30 cm, com 29 cm de diâmetro. O astrofísico Felipe, do canal Café de Ciência, nos dá uma informação ainda mais precisa a respeito desse lixo espacial. Eu vi um pessoal discutindo pelas redes sociais e questionando o seguinte, que como a velocidade do objeto não estava aparentemente alta, pela forma como estava sendo vista nos vídeos e tudo mais, que muito mais provavelmente é um lixo espacial. Até onde vai a minha pesquisa, o que parece aqui é que ele é um objeto chamado SL-23 Rocket Body. E aí ele está aqui, está vendo o tipo, é Rocket Body, e faz parte da missão do Angosat, satélite de comunicação Angosat, que ocorreu 26 de dezembro de 2017, inclusive houve live lá no Space Today desse lançamento, ok? Lançamento que ocorreu no Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. O canal Space Today, que ele cita no vídeo, é o canal de um doutor em física chamado Sérgio Sacani, onde ele faz todas as transmissões de todos os foguetes que vão para o espaço deixar satélite. E em relação ao lixo espacial, em nossa órbita, existem milhares de lixos espaciais deixados por esses foguetes. E quando um desses lixos espaciais atinge a camada atmosférica, ele começa a deixar esse rato de fogo para trás. Coisa que ele vai nos explicar também, mais detalhadamente, como isso acontece. O meteoro chegando, passando pela atmosfera, em toda a sua interação com a atmosfera, ele vai criando uma onda de pressão muito forte na frente ali do meteoro e que vai comprimindo as moléculas de ar de forma tão rápida e tão forte que vai elevando a temperatura de forma muito alta, gerando um gás superaquecido chamado plasma. E ele vai deixando esse rastro brilhante em volta do meteoro, deixando esse rastro pela atmosfera. Isso inclusive com os lixos espaciais, tá? Vai depender também do tempo em que esse objeto está passando por esse estresse durante sua passagem na atmosfera. Vai depender também do tipo de material que é composto esse objeto. Pode ser que se desintegre por completo ou não, ou apenas algumas partes dele. Enfim, tá? Esse lixo espacial que caiu entre o estado do Acre e o Peru, possivelmente é oriundo desse satélite lançado no dia 26 de dezembro do ano passado. Eu estou falando deste camarada aí. Veja as imagens. E é isso aí, amigos. Espero que todos tenham entendido aí essa pequena reportagem sobre esse objeto misterioso que passou pelo município de Boca do Acre e muitas pessoas em Rio Branco e muitos outros municípios do estado do Acre puderam aí observar esse fenômeno. E se você gostou dessa reportagem, desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Muito obrigado, amigos, por terem assistido mais um vídeo aqui do canal do Pedro Alves. Tchau pra vocês e até a próxima!